Música Uou, e agora nós estamos aqui, olha, finalizando esse momento maravilhoso que é o lançamento do Rotary Run 2018 e ao meu lado aqui o nosso querido Valdir, grande rotariano Valdir, primeiro uma honra receber você no programa O Melhor Acontece com os meus telespectadores e hoje fazendo o lançamento do Rotary Run 2018 e você falar um pouquinho para o meu telespectador de um balanço, um breve balanço de como você viu o Rotary Run 2017 e quais são as expectativas para 2018? Bom, obrigado pela oportunidade 2017 foi uma corrida bem melhor do que 2016 nós conseguimos praticamente dobrar o número de participantes conseguimos colocar 2.500 pessoas para correr a arrecadação também foi muito boa a gente conseguiu uma receita líquida de quase 60 mil reais para ajudar a comunidade hoje nós fizemos aqui uma entrega oficial de um carro para transportar as crianças para o nosso projeto de esporte muito bacana isso e em 2018 a expectativa é muito boa que a gente acha que vai aumentar aí uns 50% de público para 2018 que maravilha, e foi muito gostoso o Rotary Run 2017 voltando Antônio Queiroz a fazer a cobertura porque nós fizemos a cobertura em 2015 e estivemos ali em 2017 acompanhando a terceira edição e esperamos aí que com certeza já temos absoluta certeza que 2018 vai superar as expectativas eu espero que vocês estejam nos cobrindo mais uma vez em 2018 está convidado e tenho certeza que estará lá e eu convido também eu sou telespectador aos patrocinadores de repente eventuais patrocinadores que possam estar nos assistindo a vir conhecer o Rotary vir conhecer a corrida Rotary Run 2018 nós temos alguns contatos se eu puder deixar sim, pode pode entrar no site deixar alguma mensagem no site tem o Facebook Rotary Run também e tem o meu celular pessoal que pode acessar já está na telinha já está na telinha você falou aqui já é rápido ali então beleza posso falar? pode 940066799 meu nome é Valdir e se quiser patrocinar ou saber mais sobre a corrida pode entrar em contato maravilha aliás eu quero que o Valdir me convide mais para os jantares do Rotary aqui porque pessoal aliás Valdir é a primeira vez que eu venho num evento do Rotary Club puxa vida para mim é um privilégio e uma grande honra e quero parabenizar não sei quem foram os chefes que providenciaram o jantar de hoje mas estão de parabéns a gente tem as nossas reuniões ordinárias aqui toda terça-feira hoje é uma festiva mas quem quiser participar das reuniões de Rotary nós nos reunimos toda terça-feira às 8 da noite o jantar é aberto para as pessoas quiserem nos convidar e aqui a gente pratica a gente trabalha em prol da comunidade da humanidade carente né isso que é bacana Valdir é uma honra e está aí e a gente aqui acompanhando o lançamento do Rotary Run 2018 você já viu aí algumas imagens de 2015, 2017 e estamos aqui Valdir obrigado obrigado eu Queiroz muito obrigado mesmo venha nos cobrir 2018 de novo por favor uou se você se lembrar de mim eu venho me lembrarei sim 2018 Rotary Run preparado aí para esse ano tá bom fica conosco e a gente volta já já e começa a corrida Rotary Run 2017 olha os atletas todos aí preparados e buscando aí o seu primeiro lugar 5km 10km e também vamos ter a caminhada é o Rotary Run 2017 na sua terceira edição é a TV Guarulhos mostrando o que de melhor acontece aqui na cidade de Guarulhos uou e agora nós estamos aqui com o Henrique que é um dos grandes colaboradores aqui do Rotary Guarulhos Centro é uma honra Henrique estar com você aqui também no nosso programa é uma honra para nós também podermos colaborar um pouquinho para divulgação desses eventos maravilhosos do Rotary Club me diz uma coisa a sua função aqui no Rotary hoje Henrique a honra é toda nossa obrigado por tudo hoje no Clube no Rotary Club de Guarulhos eu sou secretário eu sou um dos organizadores do evento da corrida e eu estou como presidente da associação de Rotarianos de Guarulhos maravilha hoje o Rotary Guarulhos ele compõe quantos integrantes aqui a gente está com 27 integrantes com mais 3 para entrar a gente vai chegar em 30 companheiros e escuta o Rotary Run que nós acompanhamos 2017 o qual eu estive presente lá fazendo uma cobertura que foi um belíssimo evento obrigado com de parabéns e a gente vê aí o progresso desde 2015 para 2017 e diz uma coisa esse evento ele é um evento idealizado por todos os Rotaries de Guarulhos ou pelo Rotary Guarulhos centro pelo Rotary Guarulhos na verdade ele surgiu da necessidade do Rotary de arrecadar recursos mais volumosos porque nós fazemos vários eventos festas bingos etc para arrecadar recurso e investir na comunidade em algum projeto social e a corrida ela trouxe para nós a possibilidade de uma arrecadação maior para voos mais altos para a gente como você acompanha também conseguir comprar um veículo a gente montou sala de dança montou sala de boxe de capoeira e agora está onde é o projeto acreditar hoje ele está sendo totalmente demolido e vai ser feito um centro poliesportivo com a arrecadação da corrida maravilha Henrique uma honra estar com você e conte com o programa o melhor acontece para sempre estar divulgando eventos que visam sempre um trabalho humanitário como é do Rotary Club de Guarulhos obrigado o Rotary Club de Guarulhos é a casa de vocês agradeço todos os telespectadores gostaria de fazer o convite dia 16 de setembro de 2018 já está marcada a data da próxima corrida já está marcado já está marcado já está aí 16 de setembro de 2018 o próximo Rotary Run aqui na cidade de Guarulhos fica conosco e a gente volta já e agora aqui ao meu lado o nosso querido presidente Fernando Mauro Treza primeiro agradecer né Fernando você sempre nos grandes principais eventos da nossa cidade e a gente também nos sentimos assim honrados em prestigiar eventos como esse aqui do Rotary o lançamento do Rotary Run 2018 e é muito bom encontrá-lo aqui junto conosco é uma alegria que a Eiroz está com você com o nosso público da TV Guarulhos e avançando sempre em boas boas ações como essa do Rotary Club que faz o Rotary Run que é a corrida do Rotary que faz bem para a saúde e faz bem para a sociedade exatamente e você sabe Fernando que eu já comecei uma dietinha né além da dietinha eu sei que você é um dos principais responsáveis por colocar o Rotary Run na mídia na TV Guarulhos na programação no intervalo parabéns a você Queiroz obrigado e a toda a sua equipe que a gente sabe que faz de coração uma equipe que se ama é uma equipe de família são todos a sua esposa seu filho a noiva do seu filho é realmente muita alegria ver você presente com a sua família nos nossos eventos obrigado e a gente agradece na verdade graças a isso a gente tem um presidente super aberto e que nos dá toda a liberdade para que a gente possa fazer um trabalho para a nossa querida TV Guarulhos obrigado Queiroz olha uma alegria estar com vocês sempre prestigiando a gente quando nós fizemos o nosso lançamento da nossa coletiva de imprensa um dos órgãos de comunicação que foi lá foi você com o seu programa no hotel Cadoro quem gere faz a gestão daquele hotel é a família Guzzoni que é uma das famílias hoteleiras mais importantes do planeta Terra tenho um grande orgulho ter feito o lançamento da minha campanha lá e o encerramento nós estamos fazendo já por esses dias também com você podendo se comunicar com toda a sociedade brasileira através do seu programa da TV Guarulhos e da WebTV que nós temos e aqui agora ao nosso lado nosso querido Dr. Udo que veio participar desse evento aqui do lançamento do Hot Air Run 2018 e aliás foi um convidado especial do Antônio Queiroz Udo uma honra ter você conosco aqui e ainda levando para o nosso telespectador que você é um dos grandes ícones né dentro da odontologia grande amigo meu e não poderia deixar de estar presente aqui nesse jantar magnífico do Rotary Clube de Guarulhos fala para mim o que você achou de estar aqui nesse evento nesse lançamento do Hot Air Run 2018 bom primeiro eu quero agradecer o convite foi assim fantástico reencontrei amigos fiz novos amigos estou fazendo novos amigos e aprendi algo sobre o Rotary que eu não imaginava eu passei a conhecer o Rotary de uma forma muito interessante e enxergar como ele pode ajudar as pessoas isso faz a gente pensar o quanto a gente tem que ser mais solidário com as pessoas de uma forma geral eu estou aprendendo muito aqui muito obrigado uma honra e claro o doutor Udo um convidado especial porque vai estar aí em 2018 em várias matérias junto conosco levando para o nosso telespectador um pouquinho né do da higiene bucal dos tratamentos dentários as dicas que são principais exato que é o que o nosso telespectador aliás que é o que a sociedade precisa né exato assim a gente pode ajudar também sendo solidário com os outros também né vamos fazer um país melhor vamos fazer um mundo melhor não é é isso aí e as pessoas sorrindo melhor e as pessoas sorrindo melhor é a TV Guarulhos mostrando o que de melhor acontece aqui na cidade de Guarulhos primeiro quero parabenizar toda a direção do Rotary todos os militantes que fizeram uma bela corrida mais de dois mil inscritos foi um sucesso um clima de alegria e o principal né é pra ajudar é uma festa que tem o cunho social e a gente fica muito feliz né de participar de poder correr conseguir chegar até o final então é o principal né não precisamos acionar o SAMU então foi bom parabéns pela cobertura Antônio Queiroz você que é um ícone da nossa cidade cobrindo os eventos parabéns mesmo pelo trabalho e a gente precisa disso né e mais uma vez parabenizar todos da organização todos os atletas os atletas de finais de semana ou os atletas de uma vez por ano que nem eu agora e agora estão com uma unidade nova aqui também aqui no Maia no Bosque Maia do ladinho né isso bem no portão do Bosque Maia quem que tá lá no Bosque Maia vocês qual o endereço lá é Papa João 23 350 em frente ao Bosque Maia no bairro Renato Maia uou tá aí três a casa de dita grandes parceiros do Guarulhos Empresas e também e também do Melhor Acontece da TV Guarulhos e tamo aí manda um grande abraço pro Li né vamos dar um abraço pro Li o Li não conseguiu estar aqui hoje mas a 3A casa de tintas participando aqui são um dos patrocinadores que colaboraram com essa atividade do Rotary Club aqui na cidade na cidade de Guarulhos 3A casa de tintas uou uou eu estou aqui na 3A casa de tintas trazendo uma variedade de cores a sua escolha tintas automotiva residencial e industrial além de você contar também com um banco de cores extraordinário certo Sônia? é isso mesmo Antônio nós temos um banco de cores automotivo exclusivo pra você e você tá vendo aí você pode contar também com os melhores equipamentos e também produtos para pintura e olha preço competitivo Sônia? não perca tempo traga seu orçamento uou tá aí várias marcas a sua escolha você vem pra cá e você vai ser super bem atendido pela equipe 3A casa de tintas 3A casa de tintas o mundo de cores a sua escolha e você vai ser a sua escolha e você vai ser Música Uou, e aqui ao nosso lado agora o presidente William Panek, que aliás estava lá com toda a performance, né, vamos ver se nós estamos imaginando, nós vamos mostrar a imagem dele lá, estava com uma performance de atleta, né William? Estamos tentando, né Queiroz, mas tenho certeza que uma ação dessa, tão propositiva, a Associação Comercial vai estar sempre, né, na quarta, na quinta, na sexta edição. Que bom, que bom. Que tão ajudam a nossa sociedade, né Queiroz? Então a Associação Comercial sempre estará e sempre vai ombriar essas ações positivas. E nada melhor com um clube de serviço como o Rotary, com tantos serviços prestados, para que a gente se faça uma parceria e consiga fazer uma ação que chegue mesmo na ponta, na comunidade e melhore a vida das pessoas. E é bacana, né William, porque de uma forma indireta, os apoiadores, os patrocinadores, os empresários que colaboram com essa ação social, eles ajudam também num serviço humanitário importante, não é? É verdade, né? Hoje nós somos uma associação, mas a nossa gestão é empresarial. E o que preconiza a nova gestão? Não só você valorizar o seu colaborador, você conseguir rentabilizar para o proprietário da empresa ou para o seu associado, mas também conseguir devolver isso, uma parte desse recurso para a sociedade. Você tem que melhorar o seu entorno, nós não podemos mais ficar isolados, não é verdade ou não? Que na verdade quando você consegue chegar na ponta, como eu falei, melhorar a qualidade de vida das pessoas, conseguir melhorar o ambiente econômico, na verdade você está se beneficiando indiretamente, né? A associação comercial é o maior interlocutor de você empresário, você comerciante, para que você consiga fazer o que você sabe melhor, que é empreender e ganhar dinheiro. Então você pode ir lá nos visitar, nós temos uma série de produtos, Queiroz, desde a representatividade, porque nós damos voz ao empresário, brigamos por ele, como as nossas soluções comerciais. Quero que você faça uma visita lá? Vou lá, vou lá! Para levar aqui ao nosso telespectador todas as nossas soluções empresárias que facilitam o seu dia a dia. E também ver o nosso calendário, que nós temos vários eventos, como o Rotary Run. Então a gente fica muito feliz de ter nos nossos quadros uma pessoa como o Valdir, que faz um serviço que realmente impacta a vida das pessoas. Repito, a associação comercial estará ao lado do Rotary Run, até porque isso ficou institucionalizado no nosso calendário. Que maravilha! Vai se preparar para a corrida de 2018? Estou me preparando com calma, Queiroz, estou me preparando com calma, fazendo todo um trabalho de aquecimento. Meu personal trainer, Fernando Mauro, já está me dando as minhas coordenadas e eu preciso chamar ele, que é o meu personal trainer. Eu fui citado, eu fui citado. Eu fiquei sabendo que o projeto dele não é correr, não. Não. É a caminhada. É a caminhada. Porque eu acho que um grande projeto ou uma grande maratona começa com os primeiros passos. É isso aí. Tá aí, pronto. Está firmado aqui. Personal trainer, eu já não sabia, né? Fiquei sabendo agora. E você, nosso telespectador da TV Guarulhos, também está sabendo em primeira mão aqui quem é o personal do William Panek. Vamos fazer um convite para o telespectador participar do Rotary Run. Podemos? Podemos, claro. Olha, se nós podemos, você também pode. Tá aí, com isso a gente vai encerrando aqui. Porque é uma caminhada inclusiva. Inclusiva. Porque é uma caminhada inclusive. Tá aí, olha, então aguardamos tanto o Fernando Mauro... Vamos comprometer o Fernando Mauro aqui? Para ele estar conosco dia 16 de setembro, que é o próximo Rotary Run 2018? Tenho certeza, se não estiver na Itália nos defendendo, estará cá. Com certeza, tá aí. Dependendo das sessões do parlamento. Tá aí, fica conosco e a gente volta já já. Tchau, tchau. Suco Prats é da fruta para o copo. E claro, para encerrar aqui, essa nossa participação nesse evento maravilhoso do Rotary, Clube de Guarulhos. Não poderia deixar de pegar uma palavrinha do nosso querido presidente Fernando Mucuno. Tá certo? Perfeito. Fernando, muito bom. Nós que nos encontramos lá no Rotary Run 2017, né? Oi, pois é. E lá com a governadora, né? Governadora... Dóris. Dóris. Dóris Pestana. Dóris Pestana, né? E como é que foi um balanço, né? Do que o presidente do Rotary Clube Guarulhos trouxe, do que foi o Rotary 2017. E falar um pouquinho também do que se espera já para 2018. Pois é, foi muito bom, foi muito bom, foi rico o nosso evento. A gente agradece a presença de todos vocês da imprensa para estar justificando que, olha, realmente o 2017 foi muito bom. A Doris ficou muito contente. Teve, assim, uma repercussão dentro do Rotary muito forte, muito bom. E o trabalho foi muito vitorioso, né? Ou seja, superou as expectativas. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Nós apresentamos a entrega das duas combis para a nossa entidade, né? Fizemos o uniforme para a Bia, o sorriso da Bia, né? É o olhar de Bia. O olhar de Bia. O olhar de Bia. Que o sorriso dela é maravilhoso também, né? Também, também. Então, olha, agora a nossa expectativa para 2018 é dobrar o nosso trabalho. Os grandes patrocinadores, nossos amigos, parceiros que estão nos ajudando. Realmente é uma coisa fantástica, né? Que maravilha. E assim nós estamos crescendo e acredito que esse 2018 vai ser... Vamos estourar na cidade. Tá aí, vamos. Agora nós estamos também com esse evento que já faz parte do calendário. Já faz parte do calendário da cidade de Guarulhos. Muito bom, muito bom. O programa Melhor Acontece, Antônio Queiroz, se sente honrado, né? Em poder estar colaborando com o Rotary Clube. E vamos ver se esse ano estaremos lá novamente fazendo essa cobertura. Por favor, por favor. A gente conta com a presença de vocês. Eu já sou convidado, então. Não, já é convidado. Mas, ó, isso vai custar uns jantares aqui no Rotary, hein? Não tem problema, já está pago. Já pode ver. Então tá bom. Não tem problema. Então, pronto. Presidente, uma honra, viu? Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E nossos telespectadores da TV Guarulhos acompanhando aqui esse evento maravilhoso. Rotary Clube de Guarulhos. De olho aí no Rotary Run 2018. Isso. Fica conosco. Uou! E começa a corrida Rotary Run 2017. Olha os atletas todos aí preparados e buscando aí o seu primeiro lugar. Cinco quilômetros, dez quilômetros e também vamos ter a caminhada. É o Rotary Run 2017 na sua terceira edição. É a TV Guarulhos mostrando o que de melhor acontece aqui na cidade de Guarulhos. É a TV Guarulhos mostrando o que de melhor acontece aqui na cidade de Guarulhos. É a TV Guarulhos mostrando o que de melhor acontece aqui na cidade de Guarulhos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri